MD Rádio Web. Socorro. As melhores músicas. DJ Carlinhos. Fala galera que tá aí sintonizada na MD Rádio Web. Começando mais um programa Flashdance comigo, DJ Carlinhos Cancun. Mais uma semana se passou, não, mais um sabadão e aí já estamos no ar aqui hoje tocando pra vocês aí um especial de House Music ali final dos anos 80 até o início dos anos 90, né? Vamos trabalhar hoje aqui algumas músicas daquela época, daquele finalzinho de década de 80. Músicas como Sonia, Jason Donovan, Concan, Erezio, Madonna, Rick Astley. Vamos fazer aqui também um triatlo, fazer um medley, tocando, mixando ao vivo da Dana Summer, tá bom? Vamos pegar três músicas da Dana Summer aí que fez sucesso em 89. This time I know it's for real, I don't wanna get hurt, love's about you, change my heart. Foram três grandes hinos lançados em 1989 pela Dana Summer e a gente vai colocar elas juntas pra você curtir também. É ela que vem acompanhando, né? A Dance Music, a rainha ainda da Dance Music desde o final dos anos 70, né? E foi com a gente aí fazendo sucesso pra lá aí de 2000. Enfim, né? Dana Summer é Dana Summer. E por falar em Dana Summer é Dana Summer, New Order é New Order. E já está rolando de fundinho pra vocês aqui. Zahe Love Trangle junto com a French. Lembra da French? Eu acho que não é French que fala em inglês, ela é francesa, né? French deve ser. Eu não sei falar francês, gente. Mas o que importa é que ela fez uma versão e fez muito sucesso na época, só voz e violão. Vocês lembram? Então eu vou brincar hoje aqui. Eu vou juntar as duas pra vocês. Vou colocar ela em cima da base do New Order que já está rolando de fundo. Depois a gente deixa rolar o New Order inteiro aí, mas é pra gente brincar um pouquinho. Pra começar esse programa. Aproveitando que a maioria dessas versões especiais estão disponíveis no meu canal no YouTube, arroba DJ Carlinhos Cancun. É isso, vamos embora então? Vamos curtir. Flashdance começando aqui na MD Rádio Web. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 DJ Carlinhos. Tchau. 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 Always thought I know what to do But I guess I wasn't counting on you What, what, what did I know I always felt so much in control I thought I'd make it all on my own Never thought I would forget all that I've known Love's about to change Love's about to change Love's about to change Changing my heart Flash dance Together forever and never too far Together forever with you And don't you know I would move heaven and earth To be together forever with you Forever 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 Se inscreva. 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 So, se inscreva. Se inscreva. E... 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 Tchau. 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 Oh, that's bad! No, that's good! Espresso, espresso, uno, 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 dos, tres, cuatro! Espresso, espresso, uno, uno, dos, tres, cuatro! Espresso, espresso, 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 uno, dos, tres! Espresso, uno, dos, tres, cuatro! 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 Espresso, uno, dos, tres! 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 Música 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 DJ Carlinhos Música 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 Tchau 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 Que delícia o programa de hoje Eu voltei no tempo aqui, viu Essa versão de Listing to Your Heart Uma versão exclusiva Que eu montei lá no final Dos anos 90, eu montei ela, né É uma versão Clube Edit E que tá disponível no meu canal no YouTube Quem quiser baixar ela e tocar ela inteira Ter ela guardada aí É só procurar no meu canal lá no YouTube Arroba DJ Carinhos Campon Entra lá no YouTube Antes da Sônia Com Listing to Your Heart Eu toquei Jason Donovan Too Many Broken Hearts, também de 88 DJ Less Com aquela Sugar Sugar, né É uma versão housing Feita no início dos anos 90 Foi tema de novela Ficou muito bacana Fez muito sucesso no Brasil E invadiu as rádios A novela era despedida de solteiros Vocês lembram disso? Antes toquei com Ken Move to Move, de 89 O tema From X Express Também de 88 E Razor Stop Madonna Express Yourself Rick Astley Put Together Forever De 1987 Dana Summer foi três, né Love is About to Change My Heart I Don't Wanna Get Hurt This Time I Know It's For Real As três do mesmo álbum De 1989 E começamos o programa Com Bizarre Love Triangle Do New Order Mas aí a gente brincou Colocou a French Cantando também em cima Difícil falar esse nome French, né É francesa, né Sei lá Enfim Esse programa está gravado Disponível no meu canal No Youtube Pra quem quiser ouvir novamente Essa versão de Bizarre Love Triangle Só tem aqui Você não vai ouvir em lugar nenhum mais Então Se você quiser ouvir novamente Tem que entrar lá no meu canal No Youtube Arroba DJ Carlinhos Cancun Quem quiser me adicionar Nas redes sociais Também Arroba DJ Carlinhos Cancun Estou no Facebook E também no Instagram Pessoal, é isso Acabou o programa deste sábado Até o próximo sabadão Com mais um programa Flashdance Aqui, ó Só aqui Na MD Rádio Web Flashdance Um flashback mais lançante De todos os tempos DJ Carlinhos Check this out MD Rádio Web MD Rádio Web Trabalto Marm Arroba Karlinhos Um flashback mais anh Um flashback mais não